Bem-vindos pessoal ao curso de Bolsa de Valores, Forex e Mini-Intes gratuito. São análises de longo e médio prazo e estratégias de day trade, swing trade position trading, que você aprende gratuitamente nesse curso diário para Bolsa de Valores com ações, Forex e Mini-Intes no mercado futuro. Nosso website www.traderprofissional.com.br Nossa homepage tem esse banner aqui pessoal, principal, que é o curso de teste gratuito. Então nesse banner você clica aqui e você se cadastra, porque toda vez que sair um vídeo novo, quase todos os dias de segunda a sexta tem, você ficará atualizado com vídeos de primeira qualidade. Meu nome é Leandro Santos, sou diretor do Instituto Trader Profissional, sou trader profissional, administro capital para terceiros também, sou programador desenvolvedor, quem desenvolveu o site, o sistema e o software Spirit Risk Manager foi eu mesmo, e também entendo muito sobre programação neurolinguística. Se quiser saber mais sobre mim, você clica aqui em Quem Somos Nós e leia o conteúdo institucional. Bom pessoal, hoje é dia 16 de novembro, setembro aliás, 2014, vamos estar fazendo uma análise do índice Bovespa para saber qual é a situação do índice. Bom, em primeiro lugar, já foi dito que nesse ponto o Bovespa tinha assumido uma força significativa, ao mesmo tempo houve um recuo significativo nele, que descaracterizou essa força. Então, o mercado pode continuar com a sua força ou pode simplesmente eliminar essa condição atual, pode mudar a força dele para outra. Então, tudo pode acontecer no mercado a qualquer momento, então você tem que estar constantemente monitorando ele, e é por isso que eu nunca vou fazer previsão aqui que o mercado vai a tal ponto e é isso e acabou. Não, o operador acompanha o mercado e vai seguindo as probabilidades que o mercado vão apresentando em tempos atuais, no momento atual. E o Ibovespa agora, ele indicou uma fraqueza significativa, houve uma correção forte, e aqui fez um arame de fundo próximo da média móvel, que é o nosso indicador, chamado Price to Endline, porque é uma média móvel especial. E no caso, está um pouco longe da Price to Endline, então isso caracteriza fora da nossa estratégia operacional. Então, não pode entrar nessa condição, porque está fora da estratégia operacional. Ou está dentro da estratégia e operamos, e se não está, vamos ficar de mãos atadas sem operar, porque é uma questão de disciplina. E como houve esse rompimento e esse arame de fundo, isso caracteriza uma possibilidade de teste desse topo agora. E lembre-se que essas linhas do fractal-prófice que envolvem nossa técnica, são cálculos específicos que é feito no gráfico, não é baseado em topos e fundos, e quando rompe uma linha, tende a buscar a próxima. Se vai de cima para baixo, tende a buscar a linha de baixo. Se vai de baixo para cima ao rompimento, vai buscar a linha de cima. Isso é um movimento estatístico que o preço faz, é tanto que o preço chegou até esse ponto. Só que ele já rompeu aqui para cima, essa linha novamente. Então, agora o Ibovespa, de novo, começou a apresentar uma pressão de compra. Então, você pode ver que durante o andamento do mercado, ele muda. Então, se você... Agora, o que a gente pode estar aprendendo realmente com essa análise, com esse vídeo? É que quando, durante todo esse tempo que o mercado vem fazendo esses movimentos para o gráfico diário, para operações de position trading, você não pode entrar porque você só vai entrar se bater na price trend line como bateu aqui. Foi a entrada operacional aqui e o trader teria seguido a tendência. Enquanto não tem condições técnicas para você estar operando no gráfico diário, o grande segredo, uma aprendizagem que vocês podem tomar deste vídeo é ir para gráficos menores, analisar o gráfico diário, analisar as condições técnicas do mercado no gráfico diário e tomar decisões de operações de prazos menores em gráficos inferiores, como 60 minutos e 15 minutos. Então, nos 60 minutos, houve nos 60 minutos, durante essa queda, essa correção, houve uma tendência de baixa. Porém, o preço está próximo da price trend line para iniciarmos uma operação? Não está. Então, não posso operar nos 60 minutos, mas a pressão está de venda, o gráfico diário indicava realmente uma correção pelos padrões... Primeiro que foi feita uma onda significativa de alta. Tudo que sobe vai cair uma hora. Segundo que fez padrões de candlesticks de indefinição. Padrões de candlesticks após um movimento de alta significativa de indefinição, tem uma psicologia de mercado, de respeito à resistência, respeito ao mercado de vendedores, assumindo uma pressão de venda significativa, possibilitando uma correção do mercado. Houve a correção. Então, nos 60 minutos dá para eu entrar, se o diário indicou a correção? Dá se acontecer o sinal de venda. Não aconteceu, mas no gráfico de 15 minutos, o gráfico de 60 minutos assumiu uma pressão de venda, então no gráfico de 15 minutos, se der um sinal de venda, eu vou entrar na operação. E aqui, por exemplo, aqui estava em tendência de alta, e aqui passou a assumir pressão de venda. Então, aqui deu um sinal de venda no nosso Trade System. Eu poderia ter ganhado um pouquinho. Houve uma ameaça em retornar para a pressão de compra. Rompeu para baixo, descaracterizou esse pivô de alta e voltou para onde? Price to Endline. Então, aqui eu peguei, entrei na operação, e a nossa saída operacional pela técnica Reversion Profits indicou para a gente sair. Quando fez esse fundo, deu essa divergência na Proficy Line, poderíamos sair por aqui. Então, a nossa estratégia indicou para sair aqui, dando um lucro de 4,20% no 15 minutos, com um risco de 0,50%. Isso considerando a oscilação. Mas se for considerar nosso manejo de risco por capital total, existe um cálculo mais complexo que não dá para explicar aqui só no curso mesmo, que tem todo esse aparato de aprendizagem. Mas vocês entenderam como que funciona a análise do mercado e as oportunidades que o trader pode estar assumindo? Porque se você é um trader de gráfico diário e você quer se rentabilizar, você pode fazer operações para gráfico de 15 minutos e 60 minutos. Com base no que o gráfico diário está dizendo, você pode ir para gráficos menores, operar, porque são os gráficos menores que vão te dar certas oportunidades. Ao mesmo tempo, no gráfico que você realmente opera, que é o gráfico diário, infelizmente não há oportunidade. Então você tem que ficar de braços cruzados e não fazer nada nesse gráfico. Lembrando que em 15 minutos, nos 60 minutos, o manejo de risco é diferente. Então você vai ganhar pouco nesses gráficos. Você vai ter que entrar com muito menos capital, talvez, ou se o risco é muito pequeno, você pode entrar com mais, mas depende muito se o risco é pequeno ou não. Enfim, existem várias variáveis. Então, uma aprendizagem que podemos tirar dessa análise do Ibovespa é que se não tem nada para fazer no gráfico que você opera, não faça nada. Todavia, você pode fazer operações de prazos menores em gráficos inferiores. Certo? Só que tem outras estratégias para esses gráficos inferiores. Porém, o gráfico diário manda nos gráficos inferiores. Sim, ele tem uma certa influência para o gráfico de day trade. Ele é um gráfico importante. Os 60 minutos é mais importante ainda se você quer operar nos 5 minutos. Só que o diário, em alguns casos, aparece em padrões que devemos considerar para tomar decisões de day trade ou de swing trade em 15 minutos, como foi o exemplo no mini índice. Bom, pessoal, vou terminar o vídeo aqui. Espero que tenham gostado. Se você gostou, você dá um joia aí no YouTube para me ajudar. Compartilhe com seus amigos também o canal, porque existem muitas informações gratuitas que são compartilhadas aqui. Ao mesmo tempo, existe um comunicado que eu tenho que fazer aqui agora, que é que a assessoria operacional, hoje, vou estar modificando em meu site, hoje a assessoria operacional está apenas para swing trade para o Forex, swing trade para o Forex de 60 minutos e 4 horas e position trading para a Bovespa. Por que, pessoal? São mais de 153 ativos que podem dar operações boas, tá? Então, eu estou aqui com o meu serviço de swing trade para a assessoria para 60 minutos para a Bolsa de Valores. Vou fechar, porque eu não aguento mais, porque é muito trabalho. Então, eu aguento fazer a assessoria para a Forex, que eu acho fundamental, porque eu preciso fazer vídeos também sobre o Forex e fazendo o serviço de assessoria, fazendo minhas operações, eu vou ter vídeo para fazer de Forex, que é um mercado que hoje eu estou atuando nele e vou realmente também focar mais nele agora, já que é o meu mercado hoje. A Bolsa, eu já operei, mas hoje eu estou mais como consultor para a Bolsa e também para treinamentos para a Bolsa devido ao conteúdo e experiência que eu tenho. mas não dá para dar assessoria para a swing trade em 60 minutos, porque é muita informação para analisar, dá muito trabalho. Então, foi um mês e meio de experiência que eu realmente não quero viver mais, porque não dá, porque é muita coisa para uma pessoa só. Agora, Position Trade, eu vou analisar no final do dia quando o mercado está parado. É 150 ativos? Sim, mas dá para analisar. E no Forex são apenas 20 paridades. Então, para Position, para Swing Trade, para gráfico de 4 horas, para gráfico de 60 minutos, é tranquilo. Então, assessoria hoje, Forex, Bolsa de Valores, para Bolsa de Valores, Position, para Forex, Swing Trade. Só isso. Não dá para fazer Swing Trade, não dá para fazer assessoria para Swing Trade em 60 minutos, porque é muita coisa. Swing Trade. Swing Trade. Swing Trade. Swing Trade.